Os primeiros 27 dias pós-parto é uma fase delicada por riscos biológicos, ambientais e sociais. Mas a primeira semana de vida tem sido um desafio ainda maior para muitos recém-nascidos. A mortalidade infantil, apesar de ter reduzido bastante nos últimos anos, tem uma parcela que continua alta e preocupa muito, que é a mortalidade neonatal. E principalmente a mortalidade neonatal precoce, que é aquela que acontece na primeira semana de vida. As principais causas são prematuridade, anóxia, perinatal grave, que é quando falta oxigênio no cérebro do bebê, e infecção. O período neonatal é responsável por até 70% dos casos de mortalidade infantil nas últimas décadas, segundo os dados do Ministério da Saúde. Assistência profissional e equipamentos especializados são indispensáveis para a redução dessa taxa, além de um método simples e vital, o método canguru. O que precisa ser feito é um pré-natal adequado, que possa identificar os riscos de prematuridade, uma vez identificada, encaminhar essa mulher para parar em um local onde tem assistência adequada, tanto do ponto de vista de equipamento como uma equipe treinada. A anóxia, perinatal grave, a principal ação que pode reduzir é o treinamento de profissionais em sala de parto. E infecção, a higienização das mãos é a principal medida de redução de infecção no mundo inteiro. Na Assembleia Legislativa, o assunto ganhou visibilidade através da aprovação do projeto de lei nº 173-2024, de autoria da deputada Andrea Rezende, que defende a integralidade de assistência, atenção multiprofissional e humanizada, estímulo à participação dos pais nos cuidados e a implementação de mecanismos de regulação e fiscalização da assistência prestada aos recém-nascidos. Ainda segundo a presidente da Sociedade de Pediatria do Maranhão, o método canguru é indispensável para a saúde do recém-nascido. O contato direto com o corpo dos pais ajuda a manter a temperatura do bebê estável, melhora a frequência cardíaca e respiratória, além de favorecer o desenvolvimento neurológico. A nossa luta é que o método realmente seja firme em cada unidade. Aqui nós temos o centro de referência nacional, que é o hospital universitário, nós temos o centro de referência estadual, que é a máquina, e o que a gente espera é que cada unidade onde nascem bebês, que podem nascer pré-termos, eles tenham estrutura para cuidar os bebês de acordo com a metodologia canguru. É indispensável, é vital, o contato pele a pele é a melhor prática baseada em evidência hoje no mundo inteiro e que para os bebês prematuros é essencial, porque é o que pode reduzir mortalidade. E a prematuridade é a principal causa de morte em crianças menores de 5 anos de idade.